Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, hoje eu quero começar agradecendo o Rapadurovski, né? Ele é um enxadrista e está no nosso canal, né? E, inclusive, colaborou, né? Ele colaborou com o nosso canal. Muito obrigado aí ao Rapadurovski, né? Fez uma contribuição de mestre aqui para o canal. E é bacana ver enxadrista, né? Não só participando ativamente, né? Então, espera aí que eu vou mudar aqui, olha, que o Chapolin... Deixa eu sair aqui e pronto. Aí, início. Então, já começou a partida, que é o Chapolin. Eu ofereço essa aí ao Chapolin lá do Rio Grande do Norte, a todo o pessoal, né? A gente agradece a colaboração. E não esquecer, pessoal, de dar aquele like, né? Compartilhar, né? O canal está crescendo assustadoramente. O que eu tinha de inscrito em um mês, eu estou tendo em um dia, né? Então, aqui, olha. Até está saindo já aqui para o Chapolin, né? Dedica essa partida para mim e os damistas de Parnamirim, né? Então, claro, a gente... Já está dedicado. Então, veja, eu saí aqui da teoria, né? Veja que já saiu totalmente da teoria, olha. Olha, vê que a gente vai saindo da teoria, né? Olha aí que bacana que é. Você sai da teoria, o jogo fica mais gostoso, né? É o outro jogo. Olha lá, ele está ameaçando de um lado e eu do outro, né? Olha lá, agora eu. Ah, interessante, olha. Que eu troco aqui e ele troca. Eu não posso ir lá, olha. Ah, que ele tem um golpe, está vendo, olha, pessoal? Ele tem o golpe. Então, eu sou obrigado a vir aqui mesmo. Ah, que interessante, está vendo? Olha, eu troco e ele troca. Olha, eu jogo, ele dá, eu tomo. Ele dá, eu tomo, ele dá, eu tomo, ele toma três aqui em damas, olha. Então, é aqui, olha. O lance é esse daqui. Essa é uma posição, pessoal, bem curiosa, né? Olha lá, agora eu tenho as duas por duas. Agora aqui eu vou ter que pensar um pouquinho. Ou eu tenho essas duas por duas, está vendo? Ou eu vou lá e ele pode trocar ou até esperar, né? Para trocar, ele troca e eu saio lá, olha. É, esse daqui é melhor. Deixa eu contar os tempos, olha. Dois, quatro, dezoito, vinte e dois, vinte e seis tempo. Ele tem três, sete, dez, treze, dezessete, vinte e um tempo. Ele tem mais tempo que eu. Mas eu jogo, ele é obrigado a jogar lá, trocar, né? Aí eu jogo aqui, olha. É. Ele com a troca recupera os tempos, olha. Olha. Olha lá, olha. Está vendo? E agora eu vou jogar esse, olha. Esse daqui, olha. Agora quem vai ter aquela dama sou eu. Está vendo? Olha como ficou mais complicado para ele. Agora eu posso ir direto lá. Ou simplesmente trocar aqui, olha. Eu acho que direto lá vai ser melhor. Eu vou, ele vem, eu troco. Ele vem, eu vou. Ele vem. Ah, está certo. Aqui é bem melhor, olha. Está vendo, pessoal? A importante casa é F4, olha. É um domínio à distância. Veja como as peças dele, pessoal, está embolada. Olha lá, olha. Olha lá, 3, 5, 13, 17, 22 tempo. 2, 4, 10, 18, 23. E é lance dele, olha. Está tempo a tempo. Eu pude ir porque a troca dele era obrigatória. Olha lá, jogou bem, viu? Jogou bem. Eu achei que ia ficar perdido. Ele sacrificou a peça, né? Que meu lado aqui, olha. Eu tenho duas peças contra cinco. Ele vai jogar agora E3, D4. Muito bom o lance dele. Muito bom o lance dele. E aí eu vou escorregar para lá, olha. E aí eu vou escorregar para lá, olha. Eu vou escorregar para lá, olha. Eu vou escorregar para lá. E aí eu vou escorregar para lá. Olha lá, olha. Nós temos o nome dele você conhecendo. E aí eu vou escorreira. E aí eu vou escorregar para lá. É o nome dele. Obrigado. 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 Então veja que interessante, ele tem o passe da peça, ele jogou o melhor lance e ele achou até que tivesse errado. E acabei perdendo no tempo, olha, eu me desconcentrei e acabei perdendo no tempo. Muito bom, ele deu um lance muito bom. Vamos aos comentários da partida depois, então. Bem, meus amigos, então vamos aos comentários da partida, né? Então foi uma partida dedicada ao Rio Grande do Norte, ao Chapolin e ao Parnamirim, né? Inclusive está escrito lá que vocês podem ler. Muito bom adversário o Chapolin, jogamos várias partidas e todas boas partidas. Então essa linha aqui foi, né? Esse lance eu acho interessante, né? Esse também eu gosto dele, que sai, não é um lance considerado teórico, né? E principalmente essa é a 7b6. Aí ele ameaçou as duas, dá uma, toma duas, veio e trocou, né? Então veja bem, nessa hora aqui que eu joguei aqui, ele deu o lance aqui, eu falei do golpe, né? Que ele teria, né? Então veja, eu acho que ele deu o melhor lance aqui na posição, porque o golpe estava difícil de ver, né? Muito difícil de ver o golpe aí para as brancas, de empate, né? Então é aqui, ó. Troca. E aí vai lá, ó. Veja, se vem aqui, ele dá lá, e dá aqui, ó. E segue tudo como antes na casa de Dantes, né? Mas vamos supor que a pessoa não queira fazer isso. Ele pode jogar lá também, né? Aí a preta joga esse, ó. A preta joga esse. E a hora que joga lá, a branca vai jogar, a preta vai jogar aqui, vai tomar, encostar, toma duas e toma duas aqui em dama, né? Então teria esse golpe para as pretas também. Ou simplesmente as brancas, ao invés de cair no golpe lá, jogaria esse, ó. E também isso daí deve empatar. Isso daí provavelmente vai empatar. E qual que é o golpe que ele tinha aqui, ó? Veja, então quando joga, é... Jogou aqui, né? Se ele jogasse aqui, dá o que nós indo. E se ele joga lá? Se eu jogo aqui, né? Aí teria o golpe para as brancas. É esse golpe que eu comentei com vocês na partida aqui, ó. Tá um golpe difícil de ver. Aí toma as duas. Aí joga e toma um. Aí é só dar lá e vai empatar, ok? Dá uma, toma, toma as quatro, faz dama e empata. Então era uma linha mais difícil de ver. Por isso que eu falei que esse foi o melhor lance dele. E ele jogou e eu vim. Ele veio, eu joguei. Muito bom lance esse. É chamado lance de espera, né? É lance de espera, excelente lance. Mostra que ele tem uma visão de jogo muito boa. Aí... Ele jogou, né? E aqui eu acho que eu perdi no tempo, né? Que veja, eu tava contando. O Damas é fascinante. Aqui eu já tava contando o final do jogo. Né? E quando vi, o relógio caiu. Aí eu saio fora do ar quando chega numa posição dessa. Com uma a mais, né? Então eu tava justamente contando isso, ó. Ele troca. E eu troco. Se ele não vier agora, eu fecho. Ele tem que ir. Aí eu já aproveito e venho aqui, olha. Então mesmo se ele jogar lá, ó. Eu venho, ó. Veja que tá ameaçando agora, né? Se ele joga, eu jogo, ó. Ele joga e eu jogo, ó. Veja, ele não pode fazer dama lá que eu jogo aqui, ó. Né? Então se ele joga aqui. É essa tomada aqui que eu tava demorando pra ver, ó. Então isso daí eu demorei um pouquinho pra ver. E não adianta. Dá aqui pra tentar. Também não adianta. Sacrifica. Sacrifica. Opa. Sacrifica e mata aqui, ó. Perfeito? Eu tô me atrapalhando que eu tive que instalar esse novo aurora e ele faz a tomada sozinho, né? E também na regra russa, né? E eu tô meio perdido. Eu vou tentar ver se uma pessoa instala de novo pra mim. Porque eu sou ruim nessa parte aí. Né? Então esse aurora na regra russa aqui tá me atrapalhando. Embora é uma coisa bem temporária, né? E eu logo eu devo tá com as filmagens e o tabuleiro eu manuseando as peças. Que eu me atrapalho muito nisso daqui. Mas foi uma boa partida. Uma grande homenagem aí ao Rio Grande do Norte, né? Jogou não só essa partida bem, como todas as partidas jogou muito bem. Perfeito? Então um grande abraço pra vocês. Foi um prazer retornar aqui depois de um problema no equipamento, né? E espero continuar com os vídeos, ok? Um grande abraço.